O programa está fazendo uma série de matérias sobre qualidade de vida, e para isso nós temos a parceria com a Academia Life. Depois eu vou falar com o Paulo, eu estava falando aqui em off, qual a diferença entre Duato e Biato. Bom tê-lo aqui no Namorado. Obrigado, Dê, pelo espaço, a todo o pessoal, a equipe da Life, parabéns aí para os atletas. E a Cris está me devendo, sabia que ela fugiu da entrevista? Fugiu? Amarelou. Ah, não. É hoje, juro que ela foi embora. Pode cobrá-la. Então vamos pegar lá na mar. Cris, você me paga. O Duato, ele consiste em corrida, ciclismo e corrida, tá? O Biato, ele consiste em natação e corrida apenas. E o Triato, né, natação, bicicleta e corrida. E como é que você foi caindo no Duato? Eu pensei que você não fez o Triato, é mal de natação? Não, não, não é. Eu fui no meu passado... Deixa eu te interromper, mas Santos meio que virou a capital do Triato, né? Tem o Duato aqui também? Santos já foi a capital do Triatron, década de 90, aí, atletas fortíssimos, né, referência nacional mesmo, nível internacional, atletas de outros países aqui competindo, né? E eu fiz, eu vim do ciclismo, 12 anos de ciclismo. Ah, turismo, ciclismo. É, depois eu fui convidado para ir para o Triatron, participei de algumas provas internacionais, fora... Ah, que legal. Representando a seleção. Você é formado em Educação Física, é isso? Sou formado em Educação Física. Você é da área mesmo, né? Sim, educador físico. Me especializei em treinamento esportivo, né, para poder seguir. E aí, com a carga de treinos que o Triatron exige, natação, bicicleta, corrida e mais trabalho, eu não estava conseguindo segurar tudo isso. Muita coisa, né? Muita coisa. E aí, eu fui para o Duatron, gostei, me adaptei, sempre fui do ciclismo, né? Só adaptei a corrida, fui buscando a performance melhor. Hoje, ainda, eu sou o atual campeão do maior circuito de Duatron do país. É legal. Treinando aqui na Life, né? Treinando aqui na Life, com apoio de todos aqui. É a Copa Interior, ela consiste em sete etapas, tá? Durante o ano todo, classificação por pontos, né? E aí, a somatória de todas as etapas, eu consegui a pontuação maior. Então, hoje, ainda, eu sou o atual campeão do nosso circuito do país. Que legal. E estamos na luta, voltando agora para os treinos, já focando 2017. Não é fácil, é muita intensidade. É prova rápida, de uma hora no máximo. É uma paulada, né? Corre quanto, pedala quanto e corre quanto de novo? Esse campeonato, ele consiste na primeira corrida de dois quilômetros e meio. Ou seja, rapidaço. É, sete minutos ali. Olha o sprint, mano. A prova é um sprint, né? Exatamente. Se vacilar, você fica para trás mesmo. Muita técnica, muita velocidade, muita força. Você tem noção de quanto chegam os seus batimentos cardíacos numa prova dessas? Tem, né? De final, chega a 195. Nossa, sério. A gente controla, né, por um relógio. É, tem um limite também, né? Cara, eu estou impressionado. Aí, Willi, segura a bicicleta aqui. Gente, ó. Mão esquerda, gente. Olha isso aqui. Quanto peso é isso aqui? 300 gramas? Não, não. Não, exagerei, mas é uma coisa muito leve, cara. E tem bicicletas mais leves. Hoje tem um padrão pela União Ciclística Internacional de limite de peso. É, porque existem bicicletas mais leves que essa. Então, eles delimitaram uma pesagem, até para a segurança dos próprios atletas. Não, eu estou pedalando no isopor, né? Exatamente. E aí você trouxe, é um rolo, chama isso? É um rolo. Você quer um aquecimento de ir para a rua ou pode usar no dia de chuva, por exemplo? Eu uso, eu estava usando mais em dia de chuva ou um dia que, infelizmente, o jeito que está a segurança também, eu utilizei o ano passado demais para transições, até mesmo dentro da academia, porque eu já saio para correr na esteira, então já está do meu lado, fica mais fácil. Você consegue fazer dentro da academia uma prova? Um treino, uma prova. Que legal, cara. Do lado, um indoor, né? Tem como você demonstrar? Você precisa do equilíbrio, não precisa de mim? Não, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de você segura só para eu poder sair e depois... Eu fico à vontade. Vamos ver o Paulo treinando aqui. Segura aqui, é isso? É, pode segurar aqui na... Eu vou subir aqui primeiro. Olha, Lisa, tu que não vai pedalar no dia que está chovendo? Larga a mão de ser pilanta, hein? Tem que treinar na chuva também. Vem aqui neste lado para mim, por favor. Acalma, tá. É, não percam, não percam, não percam. Vai. Olha isso aqui, que legal, cara. Aí. Você é... Olha, cara. Ela oscila como se estivesse em uma rua. Nossa, que louco, velho. Próxima prova, André, você vai voltar quando ano que vem? Eu só quero treinando, suando a tanga aqui e eu perguntando, né, cara? Eu já estou me preparando, né? Fazendo um trabalho específico de fortalecimento primeiro, aqui na Life, né? Eu pretendo até fazer uma prova já este ano para ver como é que estão os... treinos. Para sentir o esquema, se eu estou bem. Exatamente. Ajustar treino, né? Então a gente faz prova treino. E aí 2017 já começou o ano forte mesmo. Essa é a intenção. Boa sorte, Academia Life é isso, cara. Não tem que falar. Eu estou treinando aqui, estou feliz da vida. Precisei dos meus amigos. Estou feliz da vida. Muito legal. Até a semana que vem, hein? Se Deus quiser, ele é de querer, fiquem com o Paulo e o seu treino estático aqui. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu. Até a semana que vem. Tchau, valeu. Tchau. Tchau, tchau. E aí